Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz Meu irmão e minha cunhada ficaram aqui comigo uma semana E nessa de passear, de levar em shopping, de levar no centro, levar em lojinha A pessoa olha as coisas e quer comprar também Não era pra acontecer isso, mas comprei Então eu vou começar pela loja Pop Me, que fica lá no centro, na rua 15 Lá na rua onde eu não passo a carro, sabe? E essa loja tem bastante coisa bonitinha, com preço bem bacana Eu comprei essa blusinha aqui, ó Aqui atrás ela é toda amarradinha, olha E eu achei tão linda a cor dela Eu amei a cor E ela custou, gente, R$39,90, tá? Eu peguei tamanho G E também comprei essa blusinha aqui lá Que custou R$25,90 E ela é uma blusa preta normal, mas ela tem essa golinha aqui Que eu amo, né? Se já repararam que eu amo Ela tem uma golinha aqui assim Que parece que você tá com uma chopper, sabe? E ela é bem básica assim, sabe? R$25,90 Lá na rua 15 também eu comprei na loja Diva Que é uma loja de cosméticos Dois esmaltes da Vult Comprei esse aqui que é o Sweater E gente, olha que cor linda Eu achei ele super inverno, assim Bem caramelo, né? Bem que tá na moda E esse aqui que é o casaco de lã Que é um marrom escuro, bem acinzentado E eu achei super chique Cada um desses esmaltes custou R$7,99 Lá na Diva também comprei o pó bronzeador mate Da Belly Angel Que eu vi muita gente mostrando Eu gosto muito desse... Do bronzer, né? Brilhoso Aí eles lançaram agora esse aqui Versão mate Ele tem esse tom de marronzinho meio frio, sabe? Acho que vai ser bom até pra fazer contorno Então esse daqui custou R$14,99 Gente, vocês sabem que o preço aqui Não é igual o preço de 25 de março, tá? E lá eu comprei também essas navalhas Assim, pra tirar sobrancelha e tal Foi R$3,99 cada uma, tá? Aí numa lojinha de bijuterias Assim, bem grande Que tem lá no centro Lá na 15 também Do lado do McDonald's Tem uma loja de biju lá Bem xingling Bem... é da China mesmo, tá? E lá eu comprei alguns anéis Esse kit aqui de 5 anéis Foi R$8,90, eu acho E eu achei muito bonito, sabe? Ele é todo detalhadinho Esse daqui, o único, foi R$4,90 E mais um kit com 5, mas eu não sei onde tá o outro Que é dourado Foi também R$8,90 e alguma coisa R$8,90, gente Lá é muito legal pra comprar biju Lá eu comprei bases também, né? Porque agora tá na moda falar de bases Então vamos testar bases Essa daqui da Shine's Que é efeito mate, hidratante, não oleosa Comprei na cor gelo Eu acho que ela foi R$10,00, gente Ou R$10,00 e alguma coisa Essa, eu acho que a mais cara aqui foi a da Fenza Que foi R$16,00 Essa daqui eu comprei na cor bege claro É a base líquida efeito mate Da Fenza E essa aqui da Luizance Pro Mate Eu paguei R$16,00 e alguma coisa, tá? Eu peguei na cor C Acho que é isso Não sei se é essa referência Mas tá escrito C aqui, tá? Aí nessa loja eu também comprei esse lenço aqui Que foi R$15,00 É um lençinho pra você O frio, né, gente? Porque aqui tá frio Então foi isso que eu comprei lá no centro Aí a gente foi na Tokstok Comprei esse negócio aqui Que é pra pôr material escolar Pra colocar coisas de escritório, sabe? Pastas Mas eu comprei porque eu quero colocar as minhas paletas aqui Algumas paletas bonitas, sabe? Pra deixar aqui em cima E esse aqui foi R$70,00 e poucos reais, gente Meio carinho as coisas lá, né? Na loja de sapato Que se chama Zuti Que tem aqui em vários shoppings Tem lá na 15 também, se não me engano E eu comprei esse tênis aqui Esse Oxford, né? Que fala que ele é assim, ó Foi R$70,00 Tava na promoção E eu achei bem bacana Agora vai ter a Beauty Fair, né? E eu vou poder usar ela na Beauty Fair Porque na Beauty Fair, gente Salto não, né? Porque a pessoa anda muito Então Esse daqui comprei E eu achei bem confortável Bem legal Aí outra loja que eu fui lá no shopping Bariguí Foi na Forever 21 Lá eu comprei esse organizador aqui Que eu achei legal Ele abre todo, assim, sabe? Você pode colocar Ele abre, assim, todo E eu pensei em colocar os brinquinhos pequenos Os anéis que eu esteja usando Pra ficar mais fácil, sabe? Então esse aqui vai ser meio porta biju E ele foi R$29,00 lá na Forever Tinha vários organizadores de acrílico lá Tipo, muito legal, assim, sabe? Tinha de batons Mas eu acabei comprando esse Aí na Forever também Eu comprei essa blusinha Que foi R$55,90 É uma blusinha que também tem aquela gola, né? Que eu falo pra vocês Ela é assim, ó Bem descoladinha E eu achei bem bonita o tom dela, assim Que é esse rosa frio, né? Muito fofa Todas as minhas coisas são G, né? Vocês sabem Comprei essa aqui também Essa daqui eu achei linda Ela custou R$65,90 Ela é uma blusinha Ela é um pouco curta Mas dá pra usar com sainha e tal E ela é linda, gente Aqui na frente tem essa amarração E é tamanho G também Muito linda Ficou perfeito, assim, no corpo Fiquei chocada Aí eu comprei também esse bode Que ele é preto Também tem essa amarração aqui na frente Custou R$65,90 E é um bode, né? Com esse tecidinho bem gostoso Comprei essa outra blusinha aqui também Que ela é maravilhosa, gente Eu tô a louca do preto, né? Preto com floral Essa daqui também é tamanho G E essa foi R$79,90 Ela tem o ombro de fora, assim, sabe? Então isso tudo eu comprei pra usar na Beauty Fair, né? Porque eu vou na segunda e na terça na Beauty Fair, gente Comenta aqui embaixo se vocês vão Eu quero saber Aí a gente foi na feira de artesanato Do Largo da Ordem Que tem aqui todo domingo, tá? E eu comprei quadrinhos Eu fui com essa intenção Porque eu quero fazer uma parede aqui só de quadrinhos Então eu comprei três desse tamanho aqui menor Esse daqui, ó Coragem, um passarinho Esse daqui que é um Tipo um mapa mundo E esse aqui, ó Não crie expectativas Crie cactos Minha cara, né? Tem um negócio grudado aqui E eu amo cactos Eu acho que era R$3,30, gente Eu não tinha certeza Comprei esse aqui do How I Met Your Mother Que é a minha série favorita Aí eu comprei esse aqui com estampa meio Com essa estampa, assim, de verde E esse aqui de Flamingo Pra fazer tipo uma composição, assim, sabe? E é muito legal que esses quadrinhos já vêm com a fita pra você colar Porque a maioria dos quadros que vendem lá na feira Você precisa comprar um negocinho pra colar Ou pra grudar na parede Pra pregar na parede Esse já vem certinho Tá até escrito aqui o nome Atelier Suelene Tá? E aí, gente, por último, ó Sacão aqui enorme Porque a gente foi numa loja que se chama Minipreço E lá é tudo muito barato Pelo menos pra mim Aqui em Curitiba eu achei barato, sabe? Eu já postei foto lá no meu Instagram Muita gente falou Ah, esse aí não é barato Que aqui é mais... Que aqui na 25 é tipo R$1 o negócio Mas, gente, eu não tenho 25 de março, né? Então, pra mim, foi barato Nessa loja tem coisas pra casa É como se fosse um supermercado gigante Tem até maquiagem, assim, tem tudo Tem muita coisa pra decoração Então, eu dei uma surtadinha básica Vou começar por esse aqui Que já tá lá na minha cozinha Que foi R$39, alguma coisa R$39,00 Que é este porta-temperos, né? Então, ele já tá lá na minha cozinha Bem legal Eu comprei esse daqui, ó Pra colocar balinhas Olha que fofo Ele é todo trabalhado É de vidro mesmo Esse daqui, eu acho que foi R$9,90 E eu comprei esse do outro aqui também, olha Ele também foi R$9,90, gente E eu já coloquei os meus chocolates aqui, olha Muito fofo Pra deixar ali Eu não sei onde eu vou deixar ainda Mas eu achei fofo Comprei lá também essa bandeja Gente, essas bandejas são super caras, assim E lá eu paguei R$18,90 Que é essa bandeja aqui Que eu vou colocar alguns perfumes Olha, ela tipo Combina com essa aqui, sabe? Ela é nesse tom meio bronze E eu achei muito linda R$18,90, gente Tinha maiores e tal Mas eu peguei essa daqui E ela é toda cheia de estrada aqui do lado Acho que eu vou colocar meus perfumes Ou bases Eu ainda não sei Comprei uma capa pro colchão Que eu tenho um colchão que fica aí perdido pela casa, sabe? Quando vem visita E eu comprei essa capa pra ele Que foi R$19,90 Essas florzinhas aqui pra tirar foto, né? Foi R$3,90 Aí eu comprei muitos potinhos, gente Pra servir Petisco Pra... Enfim Pra várias coisas, né? Na cozinha Esse daqui foi R$1,99 Esse daqui foi R$2,90 E esse aqui foi R$4,90 Maiorzão Comprei uma colher de pau R$4,99 Eu comprei esse trequinho aqui de plástico E ele... Eu achei muito fofo Eu não tinha... Nunca tinha visto ainda E eu vou colocar meus esmaltes aqui Então acho que vai caber todos aqui Eu acho Não sei E depois eu mostro pra vocês como vai ficar Porque eu tô esperando chegar A minha prateleira Que eu vou colocar aqui na parede Pra fazer o tour pra vocês Pelo meu quartinho de maquiagem, tá? Eu tô comprando essas coisas de decoração Pra me ajudar aqui nesse cantinho, tá? Então acho que esse aqui vai ficar bem legal Pra colocar esmalte Esse daqui foi R$19,90, tá? Bem desmontadinho Eu já montei Essas cestinhas, assim Eu uso muito Porque às vezes eu vou fazer um vídeo Aí eu coloco os produtos aqui E vou me maquiar, entendeu? Então eu sempre compro essas cestas E essas daqui eu achei bem bonitas Eu acho que foi R$4,99 cada uma, tá? Comprei muitas outras cestinhas menores Foram R$1,99 cada uma, tá? Que eu também uso pra organizar as maquiagens Aí, gente, faltou as maquiagens Porque lá também tem o segundo andar Que tem cosméticos, tem maquiagem Tem coisas de decoração, enfim E eu acabei comprando algumas coisinhas lá Comprei esse trequinho aqui Pra testar esmalte, sabe? Foi R$4,99 Comprei esse delineador aqui da Tango Foi R$17,90 Foi a coisa mais cara que comprei de maquiagem E eu achei interessante Porque ele vem com um lado Grossão e chanfrado, assim E do outro é um lado fininho Mas eu não tinha visto Parece uma canetinha, né? Eu não tinha lido, gente Mas ele é um eyeliner e eyebrow pencil Então, um lado é pra sobrancelha E o outro é pros olhos, assim Pra delinear Mas, gente Quem que usa negócio preto na sobrancelha? Testarei, tá? Testarei Comprei lá também um corretivo Eu achei interessante esse corretivo aqui Pro Concil É da Tango também E eu acho que esse daqui foi menos de R$10 Mas o preço apagou aqui da minha notinha Mas foi menos de R$10 E eu peguei na cor 1 Comprei esse batom aqui da Louis Ance Da coleção Super Diva Da Mulheres Incríveis, né? Eu achei bem bonita a cor É a cor 12 Ele é um roxo, assim Bem escuro E ele foi em torno de R$8,90 Mais ou menos Comprei essa paletinha da Belle Angel Que eu achei super fofa Ela é toda mate Essa paletinha custou R$5,90 Eu achei muito barata É a versão B, tá? E ela é assim, ó Tô bem curiosa pra usar ela E comprei lá também a base da Queen Base da Queen Né? Porque vamos testar base Gente, o negócio é testar base hoje em dia Essa base custou R$6,90 E eu peguei na cor... Cor 3 Foi isso que eu comprei de maquiagem lá No mini preço Eu amei essa loja Com certeza quando tiver precisando de alguma coisa Eu vou comprar lá Porque eu achei mais barato do que Normalmente eu acho por aqui no meu bairro, tá? Então, é isso Aí agora eu vou mostrar pra vocês Uma comprinha que eu fiz online Duas comprinhas que eu fiz online Deixar o preço na tela Só pra que eu não tô com a notinha Comprei no site da Eudora No próprio site da Eudora, tá? Essa máscara Que é a máscara Mara, né? Bem, esse aplicador É a Turbo 5.0 Da Eudora Eu já usei ela uma vez Eu amava ela Aí a minha tinha acabado E eu não achava onde comprar Aí eu acabei comprando no site Chegou rapidinho, tá? E eu comprei também esse batom aqui Que eu vi muito No Instagram As meninas usando Que ele é o Pink Glam Que é aquele batom rosa Super rosa Que dizem que vai voltar A moda do rosa, né? Vamos ver Nesse verão aí Se vai voltar Mas eu tava bem curiosa Pra usar esse E isso que eu comprei na Eudora Aí eu acabei comprando também No site da Natura Porque eu vou fazer um vídeo Pra vocês usando só Uma maquiagem completa Usando Natura, tá? Então eu comprei umas coisinhas Que eu não tinha Esse pó compacto aqui Da linha Faces Eu acho que eu comprei a cor mais clara Mas o meu não veio referência Comprei esse blush aqui Da Natura Aquarela Que é o Bronze 4 Eu também já tive ele Eu acho ele maravilhoso Um tom lindo Esse daqui É o Caneta Delineadora para Olhos Também da linha Faces Que eu comprei lá no site Gente, chegou tipo Em um dia, assim Eu acho, não sei se eles mandam Daqui de Curitiba mesmo Por isso que chegou tão rápido, sabe? Mas ela é chanfradinha também, sabe? Tô bem curiosa pra usar ela E comprei uma coisa Que vocês ficavam indignadas comigo Como eu não tinha isso E eu também ficava assim Como eu não tenho isso? Que é este iluminador Da Natura Aquarela Iluminador marmorizado Gente, ele é lindo, hein? É lindo Tô bem curiosa pra usar ele Vou colocar aqui Ele é esse tom aqui, ó Que eu comprei lá no site da Natura A pessoa gastou muito esse mês Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas Gostado das comprinhas Se gostam de vídeo de comprinha Não esquece o meu joinha Se inscreve aqui no meu canal Um beijo e até a próxima Tchau! Tchau!